O Spyro foi muito bem pregado aqui. Cadê? Cadê? O que é? Os caras, mano. Os caras sumiram tudo. Tá morrendo todo mundo? Não, tinha um vivo. Ô, Jeff. 2, 1. Mano, eu tô usando um rollout muito escuro. Sim, esse cara. O único jeito de eu matar o cara é chegar no rosto dele e dar um tiro. Isso é tryhard. Ah, que dor. Que pão dos guys, hein? For da fuck sake. Ah, eu não tinha que pegar a cura. Ah, shit. Because I'm a good spy. Oh, fuck. Tem um cara muito nervoso ali do outro lado. Não tem um cara muito nervoso. Nossa, Chico, que mira grande. Como assim, velho? Acho que pra mim essa crossfire tá uma gigantesca. Não, pô. Tô pequenininho. Um cara super nervoso ali mesmo. Ah, merda. Peguei. Hehehe. Não, médico. Vendemos, vendemos. Tá no enxargo. 力a. Braca goal. Le nego é assimpetiva, né? Adriano vai dar esse tipo de vantaê. Ai, 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 ai. Bem que você tava quase e derrota do以上 jou de 20picks. Mas depois você falou que não fez. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, Chico 7! Porra, bicho! Ele disse. Out. Ele falou, fuck, bicho! Claro que fez. O que quer dizer o que? Vamos procurar o... Então, o que tem? Isso quer dizer que eu praticamente já alcancei Essa arma é um câncer UUH Eu acho que eu tô indo? NEC Eu sei que não Um canion vale lá já não tinha ninguém direito NÃO 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 É como é que faz Caralho De figas em jogar Três de figas O ponto de controle já foi capturado Caralho Estão pegando a freguesia aqui do ponto Caralho Mano quanta gente era aquele ponto Que que é isso? Os caras ficam muito mal assim Eles querem um ponto Eles querem um ponto Opa escape plan vai Ai ai Yeah boy Dead ring valeu Opa 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 Ah não não Opa 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 Ai 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 Tomei um random frente Ai me fudi Matou Não sei como Oque que isso? Eu estou com medo, né? Pelo tempo de rijor. Ai ai ai. Ai ai. Não sai! To muito meado. Mata. Eu tô com medo. Todo mundo mira em mim, velho. What!? Destrói! Au! 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 Bora, One. Vou começar. Vou destruir aqui. Vem. Nem precisa colocar o negócio. Não, melhor não. Eu vou jogar de câncer. A gente até podia, mas melhor precisar. Eu tô com 10 de vida, eu faço 20 minutos. Bota! Eu vi! Eu não pude fazer nada. Vai! Vai lá, meio pra mim. Vou completar meio. Não! Fuck! Minha mini câncer! Nossa! Eu não vi aquilo. Você morreu pro anjo do top. Filho de Kaelton. Pyro One da Sol. Pyro One da Sol. É tipo W1, tá ligado? Caraca, morreu 2 ele no W1. Seria! Vai dar um lag! Tá tomando HS. Parece que eu tô correndo nisso. Não para me procurando. LOL Me pegou o ponto, galera. Eu vou jogar de Pyro, vai. Pyro é mais eficiente. Sempre é mais eficiente. Um... 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 Não acessou no ponto O que é isso? Eu tomo grano de forma retardada Por que não estou usando descone? Motei 5 pretos Por que eu estou morrendo? Ele vai conseguir E agora nós chegamos E é boi Aquele garoto no Sky invisível foi muito bom Eu queria matar um scout Os caras tem uma runa Eu sei, a gente estava virando no scout E aí o cara caiu do lado Caraca Eu vou estar em Steel por que eu sou do contra Minha guia não foi muito boa Ai, cara, foi impressionante Muito, muito Que engraçada essa cara O cara tinha que colocar nisso aqui O Bero Alec tinha que ser um João O principal tinha que ser isso aqui O João É bom O João O João O João O João É, ela tomou boa mano, recupera a vida. A Wanker? É... Pô, quiete pistol. Free boy, f*** de pistol. Ela tá pra ele, boy. Tem um sniper lá. Mata ele, pô. Não consigo mano, sou fraco. Ah, shit. Se tu e deu... Eu esqueci que agora pode passar. Pensei que só podia ficar até lá em cima no máximo. Seu peso tá quebrado. Você morreu pro meu cara. Cala a boca. Eu não morri não. Eu não morri. Isso é uma ilusão que você está vendo. Você morreu tanto que eu fiz. Não. Eu não acredito em você. Eu acredito em mim e eu acredito em você. Por que você foi de Pyro? Porque é mais difícil? É, porque eu não tenho braço. Entendido. Tenha um bom dia. Obrigado, Doc. O que é mais fácil de jogar de Pyro? Se não tem braço. 10F só não cobra Bp Spander. Sai. Meteu o c** no boludo na moral. Chega aí, véi. Vai, não, não vai. Gostou muito. Vou nem tomar banho vai ficar sujinho. Bem, bem White. Alerta, o ponto de controle está sendo capturado. Quando eles chegam para a construção eles também batem, velho. Você viu? Já viu? Ai, eu errei. Morrei. Eu errei tudo. Boa. Ai, ai. Ai, o anjo lutou. Filho da puta. Ai, cara. Out. Muito engraçado. Tem outro. Vou pegar outra arma. Vou pegar uma arma que eu fico mais rápido. Que ideia. É. Vamos lá, vou parecer um Spy. Todo mundo está indo mid. Meu boy. Odebaia. Caralho, outro. Agora a do... Agora a do... Caralho, outro. Ai, ai. Caralho, outro. Caralho. Mais ideia desse jogo. Acabou uma missão já não. E tem outro por lá atrás também. O que? Valeu, Fábio Gamer. Tem outro por lá. Tem outro por lá. Tem outro por lá. Fui Speed Bitch. Fui Speed Bitch. Fui Speed Bitch. Fui Speed Bitch. O que? Eu estou mudando o Perco Boost? E o maluco está catando envelope. Tomando ovo. Vou ver o que é isso. Eu estou mudando o Perco Boost. Chico. Meu Deus. Não tira qualquer. Ah não, cara. Boa por aí. Nerf. Nerf. Tem um Heavy aí, Chico. Eu sei. Tem um Heavy aqui no agachado. Ele é ruimzinho ali. Dá para matar outro. Tem um Heavy ali. Está em Fire. Tá onde você tirou sua porra, cara? Vai! 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 Vai, vai! ヒ! E aí, boi! Tem uma menina. Vamos dar uma pausa. Os dois scout aqui, senhor. Tem um pyre aqui na rua. Vem cá, Chico. Vem cá, Chico. Vem aqui na porta, Chico. Fica olhando. Vem o pyre aqui, eu acho. Cadê? Peraí, peraí. E ele não vem, não. Deixa quieto. Eu pensei que ele é a fio. Ah não, o teleporte dele ali, quebra o teleporte. Beleza. Tá vindo o engenheiro, tá vindo o engenheiro. FIRE! FIRE! Não quer data, agora até ganha. Eu caí, eu caí, eu fui. Eu fudei o banheiro. Não, eu caí. Tem duas minicentros lá. Se fudeu. Sim, por isso que eu não consegui procurar. Meu Deus de mundo. Meu Deus de mundo, lixo. O cara nervoso ali, velho. O cara tá pistola. Pisto... Jet pistol. Da pocket pistol. Oi, o pai. Tchau, spy. Adios, muchacho. Ou não. Ele pegou o Pyro, mano. Isso é sério? Um ponto C. Cadê? Alertado. O nosso ponto de controle está sendo capturado. Não. Tem um cara construindo alguma coisa, eu quero saber o que que é. Tá fazendo teleporte, cara. Já voltou. Pode ir. Vamos lá. Uma paula de dole. Tá aqui embaixo, gente. Tem um minicentro ainda. Impossível lá a gente avançar. Ai, meu Deus do céu. Tá vindo todo mundo agora. Aaaaaaaaaaah. É, os caras te avisaram no chante que você tá aí. Meu Deus de novo. Eu tô no último ponto. Eu tô no último ponto. Eu paro e ele tá vindo de novo em mim, velho. Eu ainda preciso de boost. Vai. Eu tô procurando ele. Cadê ele? Ele ganhou! Gato... Gato autista? Eu ganhei o gato de novo. Devido. De novo. Esse cara tá nervoso. Muito engraçado. Au. Quase. O que que foi isso? O que foi isso, mano? What the hell? Vamos no backscatter, não usa essa arma. É horrível. Sério? O que é? Oh shit! Vou tentar usar, vamos ver. Backscatter. Não consigo acertar mais nada. Além de estar com pouca espécie, eu estou muito ruim. Ai! 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 Velho, que lupa. Muito engraçado, velho. Meu Deus. Ai, cara. Ai, ai. O cara ficou apertando o S. Eu tamo nas costas. Ai, ai. Eu vou pular para te matar, sofrer da puta. Cadê você? Eu estou te procurando. Cadê ele? O Umpire? O Umpire. Vou te mostrar o Dezo. O Dezo. O Dezo. Tá, cadê essas minis aqui na nossa? Tem nada? Tá com um pouco por cima a vida esse scout. Um pouco por cima. Um pouco por cima a vida. Um pouco por cima a vida. Ele tem um ponto de controle. Desc 김. Um pouco por cima a vida. Ó, vamo! Vamo! É bom que o Dudu, é bom que o Dudu. A equipe! Essa dança é muito bom. Eu odeio esse caoutinho Eu acho engraçado porque é muito gay essa Eu lembro de uma Hightower que eu tava jogando Hightower que eu tava jogando Hightower que eu tava jogando É muito boa na vida Eu tava pegando Hightower e todo mundo tava fazendo essa dança idiota Eu peguei meu pai e comecei a matar todo mundo Um cara nervoso Como que se chama? Meirobics? Meirobics? Ah, meirobics é horroroso mesmo, tem que matar todo Eu odeio, eu matava Eu esqueci de falar, mano, foda-te de maçã Ela fala, vai tomar um tudo gostei São os bostos, carai Esse é as planabras do Limpine Agora, o daunt do Funga era engraçado Bem engraçado, né? Meu irmão, o melhor daunt será o Casotic Escape É porque o cara me deu over